Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on, mas parece que o test drive unlimited solar crown está off. Trago as mais recentes notícias sobre a KT Racing, o estúdio que desenvolve o teste drive unlimited solar crown. Eles entraram em greve ontem, eu vou explicar isso nesse vídeo daqui, vou tentar explicar também o que isso pode acarretar no lançamento do jogo e nas primeiras atualizações, hot fixes, correções de bugs durante as primeiras semanas do jogo. Fora isso, eu tenho uma notícia um tanto quanto esquisita, que o pessoal que comprou a edição de colecionador, claro, deve ter sido meia dúzia de gato pingado pelo mundo, mas o pessoal que comprou a edição de colecionador já está jogando mesmo antes do acesso antecipado que está marcado para depois de amanhã, dia 5 de setembro. Peguei essas informações informações. No Reddit, inclusive, tem até imagem do cara jogando já o jogo com a cópia física, com a mídia física do test drive. Antes de começar, porém, eu preciso passar um recado rápido para vocês. A minha tia-vó está internada novamente no hospital, está em estado de saúde grave, está entubada, então eu não sei como serão os próximos dias aqui do canal. Eu sei que eu já avisei isso no vídeo de hoje mais cedo sobre o Forza Horizon 5, só que a galera que assiste os vídeos do Test Drive não assistem os vídeos do Forza Horizon 5, até porque a galera que assiste os vídeos do Test Drive Unlimited Solar Crown, boa parte dela acha que eu sou fanboy do Forza Horizon 5, acha que eu só tenho elogios ao Forza Horizon 5, acha que eu não falo mal, não faço críticas ao Forza Horizon 5. Então, gente, espero dia 5 conseguir fazer a live de lançamento do Test Drive. Já está programada, posso colocar o link da live de lançamento do Test Drive Unlimited Solar Crown no comentário fixado aqui do vídeo, tá? Mas não sei ainda como serão os próximos dias. Se houver alguma mudança na programação, avisarei a vocês. Então vamos lá. Ontem, eu li primeiro no site do Adrenaline, que os desenvolvedores do Test Drive Unlimited se juntam aos desenvolvedores do jogo Spiders e entram em greve contra a Nacon. Eu li toda a notícia ontem de manhã ainda, tá? Eu posso ler novamente aqui para vocês, mas eu fui buscar a fonte. A fonte é a Push Square, então eu entrei lá para ler a notícia original. Isso só para a galera que diz que eu espalho fake news sobre o jogo ficar sabendo que eu não estou espalhando fake news nenhuma. O próprio porta-voz da KT Race, o diretor de marketing, o Alex2345678, tá na hora de molhar o biscoito. Ano passado, quando eu anunciei uma outra greve da KT Race e avisei que o jogo havia sido adiado para 2024. Ele veio no meu vídeo, comentou dizendo que eu estava espalhando desinformação para os meus inscritos, mas depois ele apagou o comentário dele porque, afinal de contas, eu estava falando a verdade e ele não tem para manter as palavras dele. Ele gosta de comentar e depois apagar o que ele fala. Então vamos lá, galera. Do que se trata essa greve? A Nacon, publisher francesa de games, é dona de alguns estúdios. Entre eles, a KT Racing e os desenvolvedores do estúdio do Test Drive Unlimited Solar Crown, a KT Racing, se juntaram aos colegas do jogo Gridfall 2, que é o pessoal do estúdio Spiders. A KT Racing se juntou nessa manifestação. A decisão inicial do estúdio Spiders se tornou pública na semana passada através de uma carta publicada pelo sindicato responsável por videogames na França. Agora, esse mesmo sindicato anuncia que os desenvolvedores da KT Racing também se juntam aos seus colegas. Ambos os estúdios são propriedados do grupo Nacon e enfrentam problemas semelhantes, como contratação, rotatividade, falta geral de informações sobre o futuro de cada uma das empresas e as produções. A KT Racing fala da KT Racing. A gerência da Nacon menciona regularmente a suposta independência dos estúdios, mas toda demanda que fazemos é rejeitada com o argumento de que deve haver coerência dentro do grupo Nacon. Da mesma forma, as negociações são prejudicadas sobre o mesmo pretexto, informa na carta o estúdio KT Racing do Test Drive Unlimited Solar Crown. Segundo a carta, a Nacon teme greve de outros estúdios também. A Nacon teria receio de que as demandas de ambos os estúdios poderiam levar outros estúdios a fazerem o mesmo. Outros estúdios mais conhecidos da publisher da Nacon são os estúdios que fazem os jogos Tour de France e The Lord of the Rings Gollum. A carta publicada pelo sindicato reforça ainda que os gerentes dos estúdios que adotaram a greve que acontece ontem e hoje, com manifestações na porta da Nacon, tem tentado negociar com sua dona por melhores condições de trabalho. Logo depois do anúncio da greve pelo estúdio Spiders, a Nacon se pronunciou oficialmente sobre a situação e chamou as acusações de falsas e difamatórias. Talvez por isso que o porta-voz e o diretor de marketing da Cater Race também tenha dito isso para mim ano passado. Abre aspas, as acusações falsas e até mesmo difamatórias feitas pelo sindicato dos trabalhadores de videogame franceses não refletem de forma alguma a realidade do dia a dia de trabalho dos funcionários da empresa e são um ataque à reputação do estúdio, cujas equipes estão totalmente mobilizadas para produzir jogos de qualidade e garantir com entusiasmo o lançamento dos jogos. Tanto Gridfall 2 do estúdio Spiders quanto Test Drive Unlimited Solar Crown serão lançados pela Nacon ainda nesse mês de setembro, no caso do Test Drive, depois de amanhã. E o próprio site da Adrenaline comenta que fica a dúvida se os lançamentos serão afetados de alguma forma. Falando sobre o lançamento, o site original Push Square diz que não tem certeza se o lançamento será afetado. Na minha opinião, o lançamento já está definido, assim como qualquer hotfix do primeiro dia. Está muito próximo para eles voltarem atrás. Simplesmente o lançamento, vamos falar aqui do Test Drive, que é o jogo que nos interessa. O lançamento do Test Drive não está mais nas mãos da KT Racing. Por mais que o jogo não esteja pronto ainda, mesmo assim não dá para eles ajeitarem o jogo em dois, três dias. A última versão estável do jogo tem que ter sido feita algumas semanas atrás. E uma correção, um hotfix, um patch do primeiro dia, teria que ter sido certificado pelo menos na semana passada. Não acredito que eles iam conseguir fazer isso amanhã, por exemplo. Já que eles entraram em greve ontem e hoje estão em greve também, eles não vão finalizar um hotfix para o dia do lançamento amanhã. O lançamento está feito. Claro, o jogo ainda não foi lançado, mas já está tudo pronto. E está tudo nas mãos da Nacon, não está nas mãos da KT Racing. O que pode ser afetado, na minha opinião, são os primeiros patches, os primeiros hotfigs, nas primeiras semanas após o lançamento. Claro, dependendo de quanto tempo durar a greve. Ontem, quando eu li essa notícia, eu comentei com alguns amigos e eu achei muito curioso que um grande amigo meu falou o seguinte. É a cortina de fumaça perfeita para eles adiarem o lançamento do jogo. Todo mundo sabe, já foi divulgado oficialmente pela KT Racing que o jogo não está pronto. A última informação passada no sábado, se não me falha a memória, ou na sexta-feira, era de que eles estavam trabalhando para assegurar que o jogo estivesse pronto para o lançamento. Então, essa greve seria, ou é, a cortina de fumaça perfeita para tirar de cena o fato de que o jogo não está pronto, que o jogo não ficará pronto para o lançamento e, portanto, será adiado mais uma vez. Esse seria o quinto adiamento do Test Drive. Mas, como eu falei para vocês, eu não acredito nisso. Na minha opinião, já está tudo nas mãos da Nacon, a não ser que a Nacon esteja fazendo todo esse movimento de greve e ela mesmo dizendo que é uma fake news. Sinceramente, eu não acredito nisso, tá, gente? Eu acho que o jogo vai ser lançado, sim, dia 5 de setembro. Eu acho que vai ser lançado do jeito que for. O jogo deve ter muitos bugs no lançamento, como, infelizmente, é o padrão, hoje em dia, da indústria. Vamos torcer para que essa greve termine logo. Vamos torcer para que a Catan Race tenha melhores condições de trabalho para poder trazer um jogo melhor para a gente, para poder melhorar esse jogo, para deixar esse jogo um jogo mais completo, né, um jogo melhor para a gente poder aproveitar. O outro assunto que eu tenho para falar para vocês é que, aparentemente, pessoas com cópias físicas já podem jogar o jogo postado 3 horas atrás no Reddit do Test Drive Unlimited. Eu só queria compartilhar isso, já que foi postado no outro Reddit que não tem moderação do porta-voz do diretor de marketing da KT Racing, o nosso querido amigo Alex2345678. Alguém recebeu a edição de colecionador com uma cópia física para console e o jogo já está funcionando. Os servidores estão abertos, principalmente porque era para jornalistas e outras pessoas. Você pode encontrar a postagem do Reddit aqui. Eu já entrei lá, já vou mostrar para vocês, aliás, já mostrei o vídeo. Então, se você tem o jogo e está esperando, parece que não precisa fazer isso. Em outro post aqui, o Diabo Zigoto também falou, acho que cheguei cedo, comprei a edição de colecionador e tenho tentado jogar o jogo todos os dias. Tentei antes de dormir. Há seis horas atrás aqui, ele escreveu isso. E agora estou preso jogando o jogo, dirigindo isso a partir de uma hora da manhã, no dia 3 de setembro. É o pessoal perguntando, o cara respondendo, como é que ele conseguiu jogar. E aí tem gente falando que os servidores não estão ativos e parece que houve um acesso, yearly, yearly, um acesso antecipado, do acesso antecipado para jornalistas e pessoas VIPs importantes. E o espaço Ranger 7272 comentou que, infelizmente, há uma queda considerável de quadros no FPS no modo desempenho, mas apenas quando há muita coisa acontecendo durante uma corrida. Só dirigir, ou seja, vagar pelo mapa sem fazer nada, parece bem consistente. Espero que quando tudo estiver corrigido, eles melhorem a densidade do tráfego. Dito isso, tenho certeza de que haverá um patch no primeiro dia, e ele está ansioso para assistir barra ler o que os desenvolvedores têm reservado para esse jogo. Bem curioso isso, né? Pena que, como eu já afirmei no meu vídeo de hoje cedo, eu não estou perto do meu Xbox para ver se o jogo ia funcionar, galera. Se eu estivesse perto do Xbox, com certeza eu já teria testado, já teria tentado entrar no jogo. E, por favor, se alguém comprou a edição Gold, tenta entrar no jogo e comenta aqui se você conseguiu entrar no jogo, se você conseguiu jogar. Entrando no site do Push Square, só para ler a notícia original, a KT Racing se junta ao Studio Spiders em greve contra a Nacon. Ambos os estúdios enfrentam problemas semelhantes, postado por Liancroft ontem, 8h45 da manhã. A KT Racing, desenvolvedora do Test Drive Unlimited Solar Crown e títulos anteriores da série WRC, confirmou que está se juntando ao Studio Spiders do jogo Greenfall em uma greve contra a sua editora, a Nacon. Citando problemas semelhantes com a empresa, o Studio disse que está expressando solidariedade com nossos colegas da Spiders e convocando uma greve para 2 de setembro. 44 dos 95 funcionários da empresa assinaram uma carta alegando que a Nacon tem uma baixa disparidade salarial entre gêneros, má gestão, salários baixos, alta rotatividade de funcionários e uma recusa em reconhecer a ação coletiva. A Kailoton, KT Racing, agora se juntará a Spiders na greve, que aconteceu ontem e hoje, afirmando que ambos os estúdios são propriedades do grupo Nacon e enfrentam problemas semelhantes, como contratação, rotatividade, falta geral de informações sobre o futuro das empresas e produções. A declaração da KT Racing continua. A gerência regularmente traz à tona a suposta independência dos estúdios, mas cada demanda que fazemos é rejeitada com o argumento de que deve haver coerência dentro do grupo Nacon. Da mesma forma, as negociações são dificultadas sobre o mesmo pretexto. Se nenhuma melhoria em nossas condições de trabalho for oferecida porque isso levaria outros estúdios dentro do grupo a pedir o mesmo, é lógico então que façamos essas demandas juntos. A Spiders fará uma linha de piquete do lado de fora do escritório da Nacon em Paris, como tem hoje, teoricamente, com a Kailoton e com a KT Racing se juntando também. A KT Racing conclui dizendo Agradecemos a respectiva gerência de nossos estúdios por conscientizar sobre a importância do grupo e agora estamos trabalhando para consolidá-lo. É por isso que, como trabalheiros na Kailoton, estamos expressando nossa solidariedade aos nossos colegas da Spiders e convocando uma greve para 2 de setembro. Na semana passada, a Nacon chamou as acusações feitas contra ela de falsas e até difamatórias e de forma alguma refletem a realidade da vida profissional cotidiana dos funcionários da empresa. E a fonte é o Sindicato dos Trabalhadores de Videogames da França. A gente consegue ter acesso à carta, porém ela está escrita em francês e não é o texto, então não dá para traduzir. Fica a nossa torcida agora para que isso se resolva e não atrapalhe o desenvolvimento futuro do Test Drive Unlimited Solar Crawl. Mais do que já foi atrapalhado, né gente? Porque o que esse jogo vem sofrendo nos últimos 7 anos não é fácil não. Aliás, é muito parecido com a situação de lançamento do Test Drive Unlimited 2 lá em 2011 porque a Eden Games, o estúdio que desenvolveu o Test Drive Unlimited 1 e 2 e a Atari, que era a editora que publicava os jogos da Eden Games, estava passando por uma situação muito semelhante, com a Atari fechando a Eden Games mais ou menos um ano e meio depois. E aí a gente sabe o futuro, que o pessoal da Eden Games se juntou e fundou a Ivory Tower, que é o estúdio que desenvolve The Crew até hoje. Já imaginaram se a Nacon resolve fechar a KT Racing daqui a um ano e meio, daqui a dois anos e o pessoal se juntar a outra editora para fazer outro jogo, a história se repete. E com essa terrível decepção a gente encerra esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui para o canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo, é por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava e também o link do nosso grupo sobre Test Drive Unlimited Solar Crown no Facebook está na descrição do vídeo. Valeu galera! Então eu fui!